Música Os nervos afetam o teste do polígrafo? Oh, se eu sou uma pessoa nervosa, vou talvez não passar o teste porque sou uma pessoa nervosa? Vamos ver. O polígrafo é um instrumento que, obviamente, registra as consequências do sistema nervoso autónomo. Portanto, os nervos, obviamente, para o polígrafo e num teste, são um aspecto importante do teste. No entanto, os nervos ao que se refere a esta pergunta não têm necessariamente um aspecto negativo no teste do polígrafo. Mais bem, vai contribuir de forma positiva ao desenlace do teste. É que o nervosismo é um estado normal para uma pessoa. Sempre quando nos encontramos em uma situação desconhecida ou sob escrutínio, obviamente, sentimos nervosos. É um estado muito normal para uma pessoa. O aproximando do teste do polígrafo é projetado de tal forma que se vai a tomar em consideração todos estes aspectos durante o teste. É por isso uma das principais razões por quais um teste é realizado unicamente à pessoa examinada. É dizer que durante o teste está somando presente o técnico e a pessoa examinada. E também, obviamente, o teste tem uma certa duração. Porquê? Porque tem que seguir certos passos para assegurarmos, para ter a certeza que quando vamos fazer o teste do polígrafo, todos esses nervos iniciais, todas essas, digamos, essa situação que poderia sentir uma pessoa, que talvez seja um pouco mais nervosa que a outra, durante o teste se venha a acalmar, se venha a encontrar um equilíbrio para que nós possamos fazer o teste. Além disso, as técnicas do polígrafo que nós utilizamos estão desenhadas para, de certa forma, e também têm perguntas, de certa forma, para absorver essas descargas emocionais. E permitir, de certa forma, unicamente e realmente poder identificar os desvios que poderiam indicar algum engano. Ou, se está dentro dos parâmetros, a verdade. No entanto, se existe alguma situação que poderia afetar, de forma anormal, os seus nervos, não devidem em falar em dizer ao técnico. Por exemplo, pode haver situações onde realmente pode aumentar esses nervos. Imaginem-se que foi submetido durante muito tempo a um interrogatório, com respeito a um caso específico. Ou foi acusado durante muito tempo de uma situação que não fez. E, claro, essa situação voltou-se para si um aspecto muito importante que o afeta cada vez que o escuta, por exemplo. Ou se teve alguma situação traumática, recente, que pode ter uma influência no teste do polígrafo. Não se preocupe. Diga ao técnico e ele sabrá como tratar essa informação para realmente fazer o teste da melhor forma possível. E que saia, sobretudo, a verdade. Ok? Espero que esta resposta tenha respondido à sua pergunta. No entanto, se tem alguma pergunta adicional, ou que não houve respondida nos outros vídeos que a gente fez para responder às perguntas mais frequentes, pode-nos enviar um e-mail e a gente, com toda a certeza, responderemos à sua pergunta. Uma última mensagem. Se sempre deseja estar ao tanto de tudo o que está a acontecer com o polígrafo, e deseja saber as perguntas que a gente respondeu, os vídeos que a gente está a fazer com respeito a esta profissão, o que é que se trata, subscreva o canal, subscreva o nosso canal, e assim sempre será o primeiro a receber qualquer atualização de um vídeo que a gente faz, de uma pergunta que a gente responde, ou de tudo o que acontece com a nossa profissão. subscreva o canal.